Ah, já sei como vai me pagar, Terezinha. Pode passar no tudo aí, vovô. Não, não. Por favor, por favor, leva tudo. Eu dou dinheiro se quiser, mas não me leve os documentos porque não são meus. Eu imploro, eu tenho que entregar os documentos que são muito importantes. Ah, cala essa boca. Então, se são muito importantes, algo onde valer ou não, senhor?